Por quem eu gosto, nem às espelhas confesso, e nem aposto que não gosto de ninguém. Não pode jurar, pode chorar, pode subir também. Por quem eu gosto, nem às espelhas confesso, quem sabe até se esqueci, ou seja, quem sabe até se esqueci. Por quem eu espero, se eu gosto, nem às espelhas confesso, nem às espelhas confesso, e nem aposto que não gosto de ninguém. Por quem eu gosto, nem às espelhas confesso, nem às espelhas confesso, nem às espelhas confesso, A quem eu gosto, nem às feiras confesso, e nem aposto que não me gosto de ninguém. A quem eu gosto, nem às feiras confesso, de quem eu gosto, nem às feiras confesso.